E aí, torcida tricolor, neves in the house, sejam bem-vindos a mais um vlog. Samuca, animado pra hoje, solzão, assim eu vim de calça. Não custava colocar esse jogo umas duas horas mais tarde. Umas seis? Eu gosto de jogo sábado às sete. Acho que é o melhor horário pra jogar sábado. Mas às quatro também não é ruim não, é um diazão bonito. E aí, Samuca, São Paulo e Botafogo, começo agora do retorno, primeira rodada do retorno. E aí, Samuca, seu palpite? Mano, eu não sei nem a escalação direito que o Dorival vai mandar. É, ainda não saiu a escalação, a gente tá chegando cedo aqui. São acho que dez pras duas. Por exemplo, até quem que é o Valpara hoje? Ah, não sei, não tem certo, mas imagina que o Dorival vai tentar poupar o máximo possível. O Caleri, o Rafinha, alguns jogadores assim, acredito eu, né? O Zuruã, o Zupato, sei lá. Falta o James pra jogar mais tempo. É, o Ramos tem que jogar mais. Algum palpite? 2x0. Antes de eu deixar meu palpite, se inscrevam no canal. 2x0 acho que o Ramos faz isso. Comentem aí o que vocês acharam da partida, deixem seu like, compartilhem com seus amigos são paulinos. Me sigam também nas redes sociais, pra eu ficarem por dentro de várias coisas. E assim, o meu palpite vai ser 3x2 hoje. Caraca, velho. Mas é um jogo emocionante, eu quero um jogo bom. Eu quero um jogo bom. Eu quero um 2x0 de São Paulo. E eu quero a vitória de São Paulo, o importante é isso. Ah, três pontos. Três cor, três pontos. É isso, eu amo São Paulo. Os meus amigos, tudo que não vem, eu chamo eles pra vir. 2x1. 2x1, sofrido um pouquinho, 2x1. O importante é os três pontos, né? Os dois pontos em casa, vai conseguir bem visto, eu acho. Vai ter que descansar, que ainda tem a Sul-Americana. É isso. É 2x1 com a gente. Vamos, vamos, vamos. São Paulo Pitch aí que você não deixou 2-0 Amigos e Lucas Amigos e Lucas aí pra ir pra fazer, né? São Paulo, olê, olê, olê São Paulo, olê, olê, olê São Paulo, olê, olê, olê A independente tá aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará São Paulo, olê, olê, olê 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 Olha essa parte aqui Dá dinheiro do longe São Paulo, olê, olê, olê São Paulo, olê, olê, olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê E o São Paulo, São Paulo quando joga sempre gol Quando colou e tu é sempre vencedor Meu pai não te cantar até mais acabar São Paulo você é o meu amor Olê, 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 olê E o São Paulo, São Paulo quando joga sempre gol Quando colou e tu é sempre vencedor Não paro de cantar até mais acabar São Paulo você é o meu amor 하루, olê, 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 olê Irre, olê, 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 olê Salve o tribairão paulista Amado, turbe brasileiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Ó tribolo, tu me vem amado Nas tuas glórias, dentro do passado Ó tribolo, tu me vem amado Nas tuas glórias, dentro do passado São Josias Brasileiros Que te amo eternamente Que São Paulo tens o nome Que aceita dignamente Que São Paulo tens o nome Que aceita dignamente Ó tribolo, oh, oh, oh Que me vem amado Nas tuas glórias, dentro do passado Nas tuas glórias, dentro do passado Querido, sempre estarei contigo Pra sempre me chamar E vamos, dale, dale, piccolo Dale, dale, piccolo Dale, dale, piccolo Vai! Dale, dale, piccolo Dale, dale, piccolo Vai! Un triccolo Dale, dale, piccolo Dá-lê, 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 tricolor, dá-lê, o tricolor É o campeão dos campeões tricolor O que, o que, o que, o que, o que, o coração É o campeão dos campeões tricolor O que, o que, o que, o que, o que, o coração O, 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 o São Paulo, odeio, odeio, odeio Oh, a independência está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará Oh, São Paulo, odeio, odeio, odeio São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, olé, olé, olé São Paulo, olé, olé, olé A independente está aqui E nós iremos te apoiar Porque São Paulo é sentimento E jamais acabará Vamos no coloque para sempre E vamos, vamos, vamos No coloque para sempre E vamos, vamos Não para de lutar Para sempre E vamos E vamos Música O dia que tudo existe Eu não quero sorrir nunca mais O Tricolor tu és a paixão O Tricolor tu és a alegria O Tricolor tu és meu viver O Tricolor eu amo você Quando eu te amo Tricolor Quando eu te amo demais O dia que tudo existe Eu não quero sorrir nunca mais O Tricolor tu és a paixão O Tricolor tu és a alegria O Tricolor tu és meu viver O Tricolor eu amo você Quando eu te amo Tricolor Quando eu te amo demais O dia que tudo existe Eu não quero sorrir nunca mais Fim de primeiro tempo 0x0 aqui no Morumbi Eu tô achando um jogo bem meio termo aí São Paulo tá chegando bem O problema é finalização né Foi o setaque que a gente tá Tá difícil se eu colocaria o Lucas pro segundo tempo O Pablo Maia falaram que ele não se machucou Que ele passou mal Enfim não entendi direito Mas aí o Luan entra no lugar dele Logo nos 10 minutos Se não me engano do primeiro tempo Mas o time tá ok Tá ok O grande problema mesmo é as finalizações O tempo é que o Botafogo é um puta time bosta E nem Deus explica nem na liderança velho Não tão jogando nada hoje aqui Fizeram alguma coisa? Por enquanto não A gente só finalizou merda Só teve o time bosta Ninguém fez nada né Mas São Paulo chegou mais vezes Puta timinho o Botafogo velho Vai se lascar Como é que esses caras tão em primeiro mano? Mas é isso Eu não entendi até agora se é o Dorival ou não Que tá no campo Mas eu acho que não Eu acho que é o Silvestre lá o Lucas É o filho dele O Lucas dele O filho dele O Lucas dele Mas vamos ver Espero que ele coloque o Lucas Até porque o Lucas agora No final do primeiro tempo Veio aquecer aqui sozinho Então acho que ele vai entrar Tá com todo mundo nessa porra no ataque velho Pelo amor de Deus É isso Foda muita gente Jovem pra independente Independente, olé Sabe o titulo, o populista Amado grupo brasileiro Tu és forte, tu és grande, rei dos grandes é o primeiro Tu és forte, tu és grande, rei dos grandes é o primeiro Amém. E em São Paulo tem o nome e hospedagem na mente E em São Paulo tem o nome e hospedagem na mente Ó Trifono, oh, 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 primeira vez Oh, Trifono, oh, 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 oh Trifono, oh, 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 Trifono Oh, 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 Trifono Oh, 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 Trifono Oh, 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 Trifono Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA